Eu sou do AFM, estou aqui com o Geléia e nos encontrando aqui no Encontro Motos Pequenas. Acho que foi o melhor encontro que eu fiz na minha vida, Motofest, né? O moto acampamento foi esse aqui, na cidade de Condor, no Rio Grande do Sul. Encontrei as férias aí, né, cara? E aí, Geléia, fala alguma coisa aí para o nosso canal. Então, Pastor Rubens, a gente fica emocionado realmente com as pessoas que a gente encontrou aqui, né? Você, Flávio, Pileco, Murat, foi excepcional. Eu também concordo com você. Foi um dos melhores encontros que eu já tive na minha vida. A gente agradece com o coração. E olha que a gente tem de encontro que só aguarda, né? A Maria, nós já foi em muitos encontros, né? Então, a gente manda um abraço aí por Nau, que é um dos organizadores. E bom retorno para o senhor, para a gente. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando nessa longa estrada da vida que a gente não vai parar. Não tem como e a gente vai estar sempre na estrada, né? E essa é a pegada. Deus te abençoe. Um prazer estar junto contigo de novo. Já nos encontrou nesse ano duas vezes já, não foi? É, e vamos... Vamos lá na Paraíba. Deu uma hora a gente bater na estrada por aí. Não, não tem jeito não. O mundo é redondo. De vez em quando a gente se encontra. Não tem encanto para esconder, né? Deveu aí. Geléia, Deus te abençoe. Abençoe, Natália. Abençoe, boa caminhada. E lá no Nordeste as portas estão abertas. Valeu, obrigado. E boa estrada também. Essa é a pegada. Que é a bondade e a misericórdia do Senhor. Siga sempre abundante sobre a sua família e a sua vida. E vamos para frente. Ajude o nosso canal. Dê o like. Compartilhe. E deixe o seu comentário. Dá o vento e me leva Sem dizer pra onde